A ideia do projeto de lei é tornou obrigatório nas embalagens e nos rótulos de bebidas alcoólicas dados de morbidade e mortalidade, sobre os riscos associados ao consumo de álcool nas diferentes faixas etárias, especialmente entre os menores de 18 anos. O uso excessivo do álcool causa embriaguez, dependência física e psicológica, transtornos mentais e comportamentais e mortes de forma direta e indireta. Segundo uma pesquisa, de 2019 para 2020, houve um aumento de mais de 18% nos registros de mortes com causas relacionadas a transtornos mentais e comportamentais, por causa do uso de álcool. A senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, relatora do projeto, alerta sobre os danos causados pelo consumo excessivo do álcool. O álcool apresenta consequências graves nos jovens e em todas as idades, porque psicologicamente afeta, acarretando transtornos mentais e comportamentais. Também sabemos que o álcool causa milhares de mortes anualmente. Tanto de forma direta, por cirrose e insuficiência hepática, quanto por causas externas. Acidentes, homicídios, violências domésticas, suicídios. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o álcool contribui para a morte de uma pessoa a cada 10 segundos. O projeto pretende conscientizar a população sobre os graves problemas causados pelo álcool, de forma semelhante ao que é feito nos maços de cigarro. O projeto será analisado pelo Senado Federal, sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Carol Teixeira.